Conta pra gente aquela história, como é que você ia treinar no Mojimirim, aquela da 22 de outubro, que é a bicicleta? Eu assinei pra dois times aqui, o time de Galdino, que tinha o Galdino lá na pista, que mexia com frango. Mas time de futebol amador. É, amador, é, futebol de amador. O que acontece, aí eu assinei pra dois times, mas eu não podia jogar um, jogava pro caldo-frango, outro jogava pra cesta básica, pra trazer pra casa. Aí eu não jogava pra nenhum, porque no lago não podia jogar, mas já peguei já, né, aí deram a bicicleta do Caloi 10 pra mim. Aí outro teste pra ir pro Mojir, né? Nossa, aí você foi pro Mojir no teste, isso? É, isso aí, aí eu sabia que ia ter o teste, eu fui, desci na Avenida Saudade ali, lombada, né? Aqui, essa, aqui no Imirim, essa avenida aqui, é uma descida íngreme, mais íngreme, 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 é assim. E ali, de bicicleta, meu, tem que descer da bike e descer empurrando que é mais seguro. E embaixo lá tem um lago, tem um corguinho, né? Ah, e embaixo tem um riozinho, e carro passando, vai, um cruzamento. Aí beleza, aí emprestei um chinelo do meu amigo, porque eu não tinha nem chinelo pra treinar, né? Aí emprestei o chinelo do meu amigo, de manhã entregava pra ele à tarde. Aí eu peguei essa Caloi 10, pô, bicicletona, né? Na época, né? Não sabia nem a idade dele, mas tudo bem. Aí fui descendo, velho, legal, né? Cala ideia, chinelo do amigo. Do amigo, rider ainda, hein? Rider? É, rider. Aí descendo. Ia chegar na perna, mostra. É, no meio do caminho, a lombada, fui frear, quebrou o cabo de aço. E... Nossa, na descida, no embalo. Não, no embalo. Na velocidade. Na monstra. Aí, mais um pouquinho, fui frear, quebrou a segunda. O da frente. O da frente. O dia quebrou de trás, ele pô, chega e quebrou da frente. E agora? Um chinelo, né? Taquei o pé no pneu, o chinelo caiu. Um. Aí... O chinelo caiu. A única coisa que é o carro lá, descida, lombada. Não, morte. Socou, soquei o pé. O pé sem nada. O pé sem nada. Não, não, não. Soquei, senão eu ia morrer. Ou eu morro com o carro passando, eu caio dentro do forgo. Pa, soquei o pé. Aí vai, uns 50 metros. E fritou o pé? Não, não, fritou. Dá pra, com fome que eu tava, eu não vou contar com o meu pé. Fumaça que saiu. Aí, consegui. Consegui o chinelo lá, uns 200 metros pra trás. É. Aí, beleza. Você voltou pra pegar o chinelo? Claro que eu voltei pra pegar o chinelo. Como é que chega no Mogi descalço? É daquele jeito, né? Eu acho carne-viva. Carne-viva, né? Carne-viva. Que nem essa bola aqui, ó. Que nem essa bola. Aí eu ia fazer o quê? Eu não fui mais de bicicleta. Eu fui andando, eu fui empurrando a bicicleta e mancando. Mancando? Mancando. Cheguei lá, corri 6 quilômetros ainda. Mentira. Corri 6 quilômetros ainda. Corri 6 quilômetros com o pé assim. Você com o pé assim. E fiz um tempo bom. Imagina se não tivesse bom, né? Caralho!